O lua é de madrugada, diga onde anda, minha doce amada. Partiu sem dizer adeus, nunca mais notou. Para mim receberam os beijos santos. Volte amor, volte para mim, estou morrendo de saudade. Esta é a lua da manhã, três horas da manhã. Cidade, os cachorros latinos. Cidade, os cachorros latinos. Cidade. Cidade, os cachorros latinos. Cidade. Cidade, os cachorros latinos. 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 Cidade, os cachorros latinos.